E agora vamos ficar por dentro das notícias da Arquidiocese, das Arquidioceses de todo o Estado de Minas Gerais. Nessa terça-feira com a repórter Ana Flávia Oliveira, que está na redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Bom dia, Ana! Bem-vinda! Bom dia, Moninha! Muito obrigada! Bom dia a todos que nos acompanham esta manhã aí pela TV Horizonte. Amém! Bom dia! Diga! Bom, Moninha, eu vou começar por uma notícia sobre a campanha do agasalho. A gente vem falando aqui constantemente, né, esse frio que a gente vem sentindo em todo o Brasil, aqui no Estado de Minas. Então, a campanha do agasalho é tema aqui da nossa notícia, porque lá em Juiz de Fora, ela já está acontecendo desde o início do mês. E aí, as pessoas estão com várias iniciativas para arrecadar os agasalhos, cobertores, luvas, meias, sapatos fechados e outros itens. É bom a gente falar desses outros itens, porque não custa, né? Não custa relembrar, às vezes, um acessório, uma toca, isso tudo faz diferença, né? E lá na ação missionária vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo, em Juiz de Fora, os materiais devem ser entregues no Conselho Central Santo Antônio, que fica na Avenida Brasil, número 2.500, no bairro Vitorino Braga. As segundas, quartas e sextas-feiras, de 1 da tarde até as 6, de 13 às 18. O Terço dos Homens, da Catedral João Paulo II, recebe as doações toda sexta-feira, às 5h45 da tarde, lá na Catedral, e aos domingos, às 9h da manhã, na Gruta Nossa Senhora Aparecida. Os endereços, os contatos, provavelmente estão aparecendo aí na tela para vocês. E também a assistência social Nossa Senhora da Glória também está com esses postos de coleta aí para arrecadar as doações. E elas podem ser entregues no Ambulatório da Glória, na rua Senador Feliciano Pena, 187, no Mariano Procópio, ou então na Secretaria da Igreja Nossa Senhora da Glória, na Avenida dos Andradas, 877, no Morro da Glória. Lembrando, mais uma vez, que eu estou falando das doações que deverão ser entregues em Juiz de Fora. E agora eu quero chamar para vocês um vídeo da Arquidiocese de Montes Claros, também falando a respeito da campanha do Agasalho. Vamos assistir. O frio está aí. Vamos aquecer quem precisa. Participe da campanha do Agasalho Solidariedade que Aquece. Doe roupas de frio, cobertores e calçados. Faça sua doação na paróquia mais próxima. Campanha do Agasalho Solidariedade que Aquece. Uma realização da Arquidiocese de Montes Claros. Maravilhoso, né, Ana? Pois é, e lá no norte de Minas, eu vivi lá por dois anos e eles sentem o frio de uma forma ainda mais intensa do que a gente, né? Eles estão tão acostumados com o calor que qualquer queda de temperatura para eles é uma queda muito mais brusca do que para nós que estamos aqui em Belo Horizonte, em cidades que têm um clima mais ameno, né, Maninha? É verdade, e é que nem roupa de frio eles têm, porque como são lugares muito quentes, não se compra, não se usa. Lá em Montes Claros, Vale de Aquitinhonha, Nó de Minas, não se usa essas roupas de frio. Então, quando chega o frio, eles passam frio de verdade. Aquilo que para a gente nem é tão frio, para eles é muito frio. Então, gente, vamos ajudar, vamos doar, né? Um beijo para essas arquidioceses, Montes Claros, de fora que nos assistem, a nossa audiência. E lembra sempre aquilo que a gente fala, vai doar aquilo que você usa, que a outra pessoa pode usar. A gente doa roupa limpa, lavada, cheirosa, costurado, arrumado e de preferência com um bilhetinho, com amor, né? É verdade, todo carinho, né? Faz diferença, importa e aquece o coração. Isso mesmo. O que mais, Ana? Pois é, agora eu quero falar a respeito da 20ª Semana Nacional dos Museus. E a Igreja da Pampulha, a Capela Curial, São Francisco de Assis, deu um travalinho aqui. É. Mas vamos lá. A Capela Curial fez uma cartilha muito bacana. Durante essa programação que aconteceu entre os dias 16 e 22 de maio, o Memorial da Arquidiocese apresentou esse material pedagógico, né? Essas cartilhas que eu falei, que foram produzidas aí pelo Santuário Arquidiocesano São Francisco. As cartilhas Educação e Patrimônio. O conteúdo está disponível no site da Arquidiocese. Vamos conferir. Quais são esses espaços aqui mesmo? Isso, o espaço da Pampulha, né? O que você aprendeu sobre a Pampulha? Que aqui, tudo da Pampulha foi construído por pessoas. E isso quem que construiu, você sabe? Foi o Neymar e o Batacá. Neymar ou Niemeyer? Niemeyer. Niemeyer, né? Niemeyer. Ai, que lindeza, gente! Neymar ou Niemeyer? É, o Heitor aí se confundiu, né? Dois grandes nomes aí do Brasil. Crianças! Pois é, muito simpático. Então, Aninha, esse material, como eu disse, ele pode ser acessado, né? Lá na Arquidiocese, no site da Arquidiocese. E é muito bacana, porque são duas versões da cartilha. Uma mais para o público infantil e outra para o público adulto. E conta aí a história desse nosso cartão postal tão bonito aí que marca a nossa cidade. Verdade, Ana. Maravilhoso mesmo. Muito importante as pessoas conhecerem. É muito importante, né? Então, é sempre boa informação. Pois é. E por falar em informação, amanhã, a Arquidiocese de Belo Horizonte convida para a instituição do Ministério do Leitorado, que será às 7 horas da noite, lá na Catedral Cristo Rei. A celebração será presidida pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E ao serem instituídos no Ministério do Leitorado, estes seminaristas vão receber do nosso arcebispo o dom de proclamarem a Palavra de Deus para todas as pessoas em todos os momentos. Então, parabéns aí, né? Esses seminaristas que vão subir aí mais um degrau em direção à vida religiosa. Ah, que lindo! Parabéns que vocês proclamem a Palavra com a dignidade que ela merece. Exatamente. O que mais, Ana? Ah, eu quero te contar que sexta-feira tem de bem com você. Ah, sexta-feira, gente, de bem com você. Você já assistiu? Se não assistiu, você pode entrar no YouTube, porque também ainda tem um podcast. Exatamente. Aí! Vamos ver o que vai acontecer sexta-feira. Pois é. Sexta-feira a gente vai falar sobre a doença de Parkinson, porque se fala muito do Alzheimer, de outras condições, o Parkinson é uma doença que fica um pouco esquecida, né? E o nosso Papa aí, falecido, São João Paulo II, tinha a doença de Parkinson. O ator Michael Jane Fox, Jane Fox, tem também essa doença, que afeta 1% da população mundial com mais de 65 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Só que, apesar desse número, ela também aparece muito frequentemente antes dos 65 anos de idade. E quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é a presidente da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, a Janete de Melo Franco. Ana, o Parkinson é uma doença degenerativa, né? Então, é tão triste ver a pessoa, realmente, ela vai terminando a vida, vendo a finitude da vida. O que tiver de dar mais qualidade de vida nesse tempo, né? É tão importante falar esses assuntos. Que bom! Que bom! Que horas que é? Aponta para o nosso povo. É sexta-feira, às 4h30 da tarde, e é como você disse, depois está lá no YouTube. Se não der para assistir no YouTube, pode ouvir a gente no PodBem, nosso podcast lá no Spotify, quando e onde quiser. Maravilhoso, gente. Aí, ó, não conseguiu ver? Então, ouça no Spotify, PodBem. Chique demais essa Ana Flávia. Ana, depois, meio de meia, nós temos abrindo o jogo. Exatamente, Paula Zereda e convidados vão chegar logo mais meio de meia com as atrações aí dos esportes, né? Do esporte. E eles vão falar sobre o jogo de amanhã de Atlético contra Tolima, o jogo de volta da Libertadores, que vai acontecer às 9h da noite no Mineirão. E também amanhã, os meninos vão falar desse outro jogo, que vai acontecer dessa vez no Equador, que é o América, enfrentando o Independiente Del Valle pela Libertadores também, às 9h da noite, horário de Brasília. Ainda, pode falar. É o que eu falei, então nós já vamos acender a vela hoje para a nossa hora auxiliadora, porque domingo foi a nossa Santa Rita de casa, Santa dos Impossíveis. E a nossa hora auxiliadora para o Atlético e para a América. Faz um combo com as duas já, né? Um combo de uma vez, isso. Pois é. E também eles vão falar a respeito do Cruzeiro, né? Como está o desempenho do técnico uruguaio pesolano, o que a torcida está achando do trabalho dele. Os meninos vão falar a respeito. E ainda sobre o Roger Guedes, que joga lá no Corinthians, não está se dando tão bem assim com o novo técnico, mas pode ser que ele venha a sair do Corinthians. Então, toda vez que isso acontece, gera um burburinho aqui no Atlético, se ele vai vir ou não. Então, isso também vai ser tema do abrindo o jogo, logo mais, meio dia e meia. Maravilhoso, gente. Meio dia e meia, no comando de Paulo Azereda e muitos convidados. Pois é. Muito obrigada, Ana Flávia. Não despede, não. Eu vou te falar só mais uma coisa. Mais uma coisa. Você vai falar aí agora com o Padre Wagner, aí depois você me chama para a gente continuar falando sobre Santa Rita de Cássia. Entendi. Então, eu vou conversar com o Padre Wagner e volto aqui para você? Isso. Maravilha. Tá bom, então. Eu vou lá no Padre Wagner, tá? Tá, jóia. Muito obrigada. Até já. Até. Como a Ana Flávia disse, terça-feira é dia de link ao vivo, direto da Serra da Piedade. E hoje quem participa com a gente é o reitor do santuário, Padre Wagner Calegário. E nós vamos conversar sobre Santa Rita de Cássia. Bom dia, Padre Wagner. Alegria tê-lo aqui. Um tempão que o senhor não vê, é sua bênção. Alegria tê-lo aqui. Deus abençoe. Bom dia, Moninha. Deus abençoe a você e a todos aí. Da TV Horizonte, da Rádio América e, claro, todos que nos acompanham agora, nesse momento. É uma alegria estar novamente com vocês. Padre Wagner, por que Santa Rita ficou conhecida como a Santa dos Impossíveis? Bom, a primeira coisa importante é que Santa Rita, ela fez do seu cotidiano uma experiência do impossível. Modelo de mãe, modelo de esposa, modelo de filha, modelo de viúva e modelo de religiosa. Em cada coisa fez com que o impossível se tornasse presente. Entretanto, como nós bem sabemos, essas coisas não chamam a atenção de muitas pessoas. O que, na verdade, acontece é que, ao longo da história, vários milagres que foram atribuídos à Santa Rita ficaram em torno dela e deram justamente esse caráter, porque muitas coisas difíceis consideradas como impossíveis, atribuídas a ela como milagre, Então, a fez ser notoriamente conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. E lembremos que ela veio, essa devoção vem da Europa com o período de colonização. E aí, Padre Wagner, inclusive dos impossíveis também, Santa Rita, ela tem um estigma na testa, né? Queria que o senhor falasse o que é esse estigma e por que esse estigma na testa dela. Certo. Bom, a primeira coisa é sabermos que o estigma é uma experiência mística de uma pessoa, uma experiência mística e uma graça que é concedida a essa pessoa. Nós tivemos alguns que receberam os estigmas. Santa Rita, Francisco de Assis e Pio de Petroutina, São Pio de Petroutina. Santa Rita recebe o estigma na testa. E esse estigma é como que o sinal daquele que consegue se configurar a chaga de Cristo. A chaga de Cristo é o sinal da sua entrega por amor. A chaga de Cristo é o sinal do sofrimento redentor, mas é também o sinal da fidelidade. E se olharmos com bastante atenção a história de Rita, de Cássia, nós veremos que ela sempre manteve se olhando para aquele que ela carrega e olha na sua imagem, que é a imagem do crucificado. Como filha, olhou para o crucificado para manter-se fiel. Como esposa, como mãe, como viúva e como religiosa, sempre manteve o seu olhar fixo em Jesus. E daí uma coisa interessante. Diz a tradição e o que falam dela, de que ela em um momento místico recebeu da cruz de Cristo um espinho que veio até a sua testa e ali se tornou o estigma. Ora, como esse espinho viria para a sua testa se ela não estivesse olhando fixamente para quem precisava ser olhado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo isso, né, padre? Padre, lendo a história de Santa Rita, em algum momento disse que essa ferida que o estigma causava, ela não fechava e às vezes cheirava mal. Quando Santa Rita morre, ela exala um odor de rosa. Queria que o senhor explicasse o significado das rosas de Santa Rita. Está aí uma coisa interessante. Onde Rita, o mosteiro onde Rita foi viver, ela... Lá existia um canteiro onde uma roseira estava morta. E ela começou a cuidar dessa roseira, que inclusive, segundo dizem, essa roseira ainda hoje dá flores, depois de tantos anos. Ora, as rosas para Santa Rita são o sinal justamente desse impossível. Aonde não se consegue perceber o mínimo de vida, aonde não se consegue perceber o mínimo de esperança, ela é sinal daquela que acredita que é possível, sim, fazer com que a vida tenha a palavra final, prevaleça. E ela cuida dessa roseira e ela volta a dar flores, como também na sua vida inteira parecia uma roseira ressequida que não tinha flor alguma. E que, em alguns casos, pode inclusive ter um odor que não é agradável. Entretanto, no final, bem no final de tudo, no final de cada dificuldade, no final de cada dia, no final de cada conquista, no final de cada momento de tristeza, a gente pode perceber que a palavra da vida é a definitiva. Reza saber para onde nós olhamos. Esse é o significado primordial das rosas para Santa Rita. Que a Rosa, ela precisa de um cuidado muito bem, muito específico e de uma certa perseverança para que ela continue a dar roseira. Em alguns momentos, a Rosa, para continuar viva, ela precisa de poda. Alguém sabe deixar-se podar? É, essa parte é a mais difícil da poda, de se deixar podar, né, padre? E Santa Rita tem o corpo corrupto lá em Cássia. As pessoas podem ir vê-la. O que é um corpo incorrupto, como está o de Santa Rita? O corpo incorrupto é aquele corpo que não se decompôs em grande parte. Nós temos alguns casos interessantes, como, por exemplo, o corpo de Curadars, São João Maria Venei. A língua de Santo Antônio, que não foi decomposta. E o corpo de Rita, o corpo de Santa Elizabeth Subiru, me parece que é isso, que teve a visão de Nossa Senhora de Lourdes. É o corpo que não se decompõe. E o corpo que não é decomposto, ele, então, ele traz um alerta para a tradição da igreja que, tipo assim, nem mesmo a corrupção do corpo tocou essa pessoa. É um sinal. É um sinal que é muito bem analisado, inclusive do ponto científico, do ponto de vista científico. Porque, por exemplo, se há determinados medicamentos, se há determinadas substâncias que a pessoa poderia consumir, ou o terreno onde ela foi sepultada, podem atrasar o processo de decomposição do corpo, ele é analisado. Mas, no caso de Rita de Cássia e de alguns outros santos, isso não foi detectado. Quer dizer, o corpo realmente não se decompôs. Padre, qual é a mensagem mais importante que Santa Rita transmite às mulheres? As mulheres de todo o tempo e de toda a história, que têm uma força singular. A mulher, pelo contrário do que dizem, ela não é frágil. Afinal de contas, aturar a nós é muito difícil, em muitos casos. A mulher, ela tem tanta força, tanta beleza. E Rita de Cássia vem mostrar justamente isso. A beleza e a força que nós carregamos na fidelidade a Nosso Senhor, ela realmente consegue fazer coisas extraordinárias. Eu gostaria de lembrar uma cena que vi lá em Belágua, um dos municípios mais pobres do país. Se não o mais pobre, se não me engano é o mais pobre do país. Lá uma mulher que, diante de todo o sofrimento, viúva, perdeu o marido cedo, cuidou de todos os filhos e cuidava dos netos. E ela só dizia uma coisa, confiando em Deus a gente vive cada dia. Muitas mulheres, como Rita de Cássia, são essas que, no cotidiano de cada dia, fazem mais do que muitos conseguem acreditar que é possível. Maravilhoso. Padre, suas considerações finais, sua bênção. Mas antes, eu queria falar com vocês que estão aqui, o YouTube, o pessoal lá da Serra da Piedade, chama Mãe Piedade, o Instagram, arroba, santuário, NS da Piedade. Segue, gente, segue, curte, compartilha no YouTube, aí se inscreva e ative o sininho, que sempre vai acompanhar todas as vezes que eles estiverem ao vivo e em oração. Agora sim, Padre, suas considerações finais e sua bênção. Todos nós somos capazes de buscar coisas impossíveis todos os dias e queremos milagres mirabolantes. Particularmente, eu acho que isso não é tão significativo. E eu vou explicar o porquê. Porque quando nós procuramos muitas coisas extraordinárias, fora do comum, nós deixamos de perceber o extraordinário de cada momento na mais sutil das realidades. Como uma mãe que amamenta o filho ou como uma filha que acaricia a mãe no leito de morte, não tendo ninguém para fazer o contrário. Daí então, o que eu acho mais significativo, quando olhamos para Rita de Cássia, é lembrar que nós, cristãos, não somos homens que buscam as facilidades ou mulheres que buscam as facilidades, mas somos pessoas que vivem o ato extraordinário de Deus ser o nosso suporte a cada instante. É o que disse hoje na homilia da Missa das Nove. Rita de Cássia nos mostra isso. O extraordinário de cada dia fundamenta as coisas mais importantes. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Amém. E agora a gente vai voltar lá para a redação da Rede Catedral Católica de Comunicação, conversar com a Ana Flávia, que está lá nos esperando. A Ana, estamos de volta. Estamos de volta, fazendo um segundo tempo aqui, mas dessa vez vai ser mais rapidinho, viu, Morinha? Aproveitando aí que o Padre Wagner falou, domingo dia 22 foi dia de Santa Rita de Cássia e nós temos uma imagem, uma reportagem dos nossos parceiros da Web TV, a voz católica lá da Arquidiocese de Juiz de Fora, mostrando como foi a festa de Santa Rita. Vamos conferir. 22 de maio de 2022, com muita alegria nós estamos aqui na paróquia de Santa Rita de Cássia, no bairro Bonfim, centro da cidade de Juiz de Fora, para celebrar o sexto domingo da Páscoa e nele também celebrar a Santa Rita de Cássia. Depois de dois anos que a festa não pôde acontecer, agora, depois da pandemia já quase passada, temos uma multidão de pessoas aqui. E todo ano é um prazer enorme, é uma emoção diferente. E esse ano, então, está sendo totalmente diferente por causa da pandemia, depois que nós passamos por todas essas tribulações, por todas essas perdas, mas nós estamos aqui de novo com a nossa querida padroeira Santa Rita de Cássia. Pois é, né, Moninha? Fica aí o recado. É tão bom poder festejar novamente depois desses dois anos e que a gente continue aí seguindo todas as orientações para que a gente possa continuar aí venerando e celebrando os nossos santos e todas as festividades da nossa igreja. Ah, maravilhoso mesmo! Ana, eu fico tão feliz de passar essas reportagens da Arquidiocese de Minas Gerais em cada lugar. É tão bacana ver a unidade da nossa igreja. Eu sempre repito isso. Isso é uma riqueza, isso é maravilhoso. Um abraço para Dom Gil. Dom Gil é maravilhoso. Que bom, que alegria, viu? Pois é, e somos aí, como o Papa Francisco diz, uma igreja em saída, que a gente seja, de fato, uma igreja em saída, que a gente possa ver aí os nossos companheiros das outras dioceses e arquidioceses, né? Isso mesmo, muito obrigada. Terminamos? Agora sim terminamos, eu te libero. Muito obrigada, um bom programa, Deus abençoe. Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Beijo.